Na última semana, o técnico da Coab esteve em Andradas para fazer uma vistoria nos terrenos que podem obrigar os prédios com cerca de 16 apartamentos cada. A visita foi monitorada pelo prefeito, o vice e o engenheiro da prefeitura. No município nós temos diversas áreas institucionais, com o contato com a Coab que nós tivemos, pelo menos tem que ter 3.500 metros de área para poder contemplar um condomínio com 48 unidades, que seriam 3 prédios, mais uma quadra, mais uma área de convivência. Então nós vistoriamos duas áreas, que nós podemos estar constatando, o técnico nos disse que as áreas não há restrições, então agora é questão de desenvolvimento do projeto. Então é mais uma etapa sendo cumprida hoje, nós teremos, posteriormente, vamos estar comunicando aí, do dia 1º ao dia 15 de março, nós vamos estar promovendo uma pesquisa de interesse das pessoas que querem adquirir o seu imóvel, que depois, posteriormente, vai ser feita uma divisão pela faixa de renda dessas pessoas para poder ser contempladas com essas unidades habitacionais. A prefeitura possui uma área no Jardim Amélia de mais de 4 mil metros quadrados e outra no Jardim Portal da Mantiqueira, em torno de 3.600 metros quadrados. O engenheiro da Coab aprovou os locais que podem abrigar os futuros prédios. Eu já estive em duas áreas, e essa área aqui tem condições excelentes para ser implantada no empreendimento, e após esse relatório meu, que deve ser encaminhado em prazo curto para o setor de projeto da Coab, a prefeitura deve elaborar um levantamento topográfico dessa área, e a partir daí a gente já dá partida para uma definição mais precisa do aproveitamento dos terrenos, o que vai ser construído. Eu acredito que a meta da prefeitura deve ser alcançada aqui nessas duas áreas, que são satisfatórias para a gente estar viabilizando a construção. Ainda de acordo com o engenheiro Domingos, nesse primeiro momento, é difícil estipular um prazo para o início das obras, mas a população deve aguardar. Esse prazo, hoje como tem uma demanda muito grande, concentrada, eu não posso responder pelo setor de projeto da Coab. Mas eu acredito que a Coab está se ajustando à nova situação, e não deve demandar muito tempo para poder a gente ter já essa definição do que vai ser. A prefeitura vai ter que aprovar o projeto urbanístico feito pela Coab, e essas etapas estão sendo queimadas rapidamente, porque a Coab tem todo interesse em desenvolver o projeto com rapidez. Para adquirir um apartamento, é preciso atender alguns requisitos. De acordo com o Rodrigo Lopes, tudo será feito conforme manda o contrato com a Coab. Hoje a previsão da Coab é a família que tem renda de R$ 1.800 a R$ 6.500, então é a renda familiar. Então a casa que tem duas pessoas que ganham um salário mínimo cada um, ela já se enquadra. Aí tem que ver a questão de restrição, se não tem nome no SPC, se não tem alguma restrição para adquirir o financiamento junto à Coab. E a maior de todas as vantagens é que a pessoa vai pagar hoje uma mensalidade entre R$ 300 e R$ 350, bastante acessível, até tendo em vista o valor de aluguel que se pratica hoje no município de Andradas. Inicialmente, a proposta é a construção de 96 novas moradias em parceria, entre a prefeitura e a Coab. A expectativa é que esse número aumente ainda mais. Em conversa com o presidente da Coab é que, havendo demanda, nós podemos chegar até 500 unidades. Então vai depender isso da demanda e das pessoas interessadas se enquadrarem dentro dos critérios de financiamento da Coab.